Eu sou o Fernando Mani aqui, gente, é um grupo de rap direto acelhante da Blas Liga e a nossa satisfação tá aqui na pebrada de vocês, vai vendo? Essa é a primeira música que a gente vai cantar, é uma música especial pra mim porque ela é sua música de trabalho e quem se identifica vai entender, o nome desse som aqui é Coração Bandido Coração Bandido, sim Muitos dizem por aí que o bandido não tem sentimento, não tem coração Mas a verdade não é muito bem, sim não Família marca, dois irmãos para seu rodigo Paz, susto, tite, se tripeca Olha a vasta, sedua de frio, dedo no prate Cabeça cheia de problema, coração fortinho Entre o ouvinte com sentimento de recorta Desacroncradicória, entre os neões e cobras Pensamento ali, duas vezes pensa e desistir Não, 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 não Na escuridão do preto pensamento me rodei, na mente me fez palavras, tudo que eu acabei Chamado mau elemento, cara eu sou inimigo, não sou mais um guerreiro, eu nasci o coração bandido, não danço meu crime, Deus concorre aqui nessa vida, esconde o sentimento atrás da sua química entupida, é união de parte, eu vejo vários que embeleu, e muitos abandonou o crime que ele acolheu, abraço não deu espaço, alto poder de fogo, eu sei que o final é triste, mas ainda não, a mara não falta na agulha, olho sempre aberto, mesmo na vida errada, filho, eu sei que o que ele é certo, não vacile, não cuide, ser esperto, guerreiro o olho sempre inimigo e outro no dinheiro, poder pela rua, eu lembro vários aliados, os que já se foram em um ataque tão trancado, dizer que é vida fácil, desporto dessa frase, se o frio fosse falso, não tinha caixão nem rato, quantos caras são bandidos, se foram atrás do corre, pequeno, cavalo doido, com muita seca ao pote, não tem misericórdia, nem bem, não aceita sorte, vai ser desonou seu trono, soldado da rote, pré-disposição e atitude tem que ter, tem que ser, sangue frio se quiser sobre que ter, fala claramente, chegue dentro do partilho, pés e preto, se o coração pode ir, fico em um ataque, Idendo esse da hora o menor é de casa Eu não posso fazer muita coisa mas é uma forma de dizer ... Gente, vete desiste mais perto, chega junto, manhinha, assim ó De um jovem na felicidade, o roubo é difícil Porque sempre um crime é bom Dinheiro que eu sou bem, mas tá sujeitado pra casa Vou inventar ele um crime Política, estraída, muitos querem na cabeça Eu não vou dar isso pra vida Não vou tratar a sustentabilidade, a alegria Já padeci por poder que sou em viver na cadeia Não quero ver as estatísticas de norma, praibá Que salvou o jornal do corpo privado de barra Desejo mais na vida, isso é tudo que eu não tenho Mais um salário por mês, contrário de Deus O sistema me criou, então eu vou fazer esse justo Correndo pelo crime, de 3, 2, 0, 1, 2 Tem que atribuir todos os filhos, mas é o que me interessa Não vou acabar na pele, algemar no pé, não vai armar na mão Fala na agulha, que o sistema é um crime Pega e espere, Deus parte o coração É assim óh O coração bate Lembra o tempo da sua idade A mesma na volta da história E aquele bote na clínica E esse ano é o sol Daquele tempo era mais forte O adianto de leque Um cinco centímetro e botalhas E o destino é que porque você No tempo de ganho Se eu escolher esse outro caminho Estudar, acabar, me acergar Outra vida, melhor A geralidade me fez E a bandida tem de cheiro Acalado com perigo Tão rojeando o rotolete Fuga, vem a frente No pensamento vem a cena Nosso vento de criança Esperando a futebol E nós sobrando Descalço no meio da rua Liberdade, vem Polícia, ladrão, arma de pau Não introduço, só que dessa brincadeira Só que ele tinha certeza E o do lado, só que Hoje o mais velho na quebrada Salto os brinquedos O aeropédio Mas vai sendo vela Deixa abaixo, só que eu vou ali Me adiantar Depois que eu volto na fita Mas vai o bagulho É claro Bala da grenarina Amigo, eu sou perigo Percei, freio Deus partiu Coração bandido Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau.